Somos uma igreja em células para o melhor pastoreio e estamos organizados em redes distribuídas por cores. Temos o nosso pastor presidente, pastor Josué Valandro Júnior e mais seis redes. Rede amarela com o pastor Efraim Silva, rede vermelha com a pastora Nádia Campos, rede azul com o pastor Caio Rios, rede laranja com o pastor Felipe Freitas, rede verde com a pastora Valéria Feliciano e rede branca com o pastor Pedro Vux. Além deles, temos os pastores e supervisores de distrito, que supervisionam 50 células ou mais. Temos os supervisores de área, que supervisionam acima de 15 células. Temos os supervisores de setor, que supervisionam acima de 5 células. E temos os nossos líderes de células, que são tão importantes e especiais para a nossa visão. E tudo isso é para oferecer uma estrutura de cuidado, de amor e pastoreio. Pois essa é a nossa visão, o nosso DNA. A célula é a igreja de verdade. Lá lindos milagres estão acontecendo. Por que você ainda não faz parte disso? Acha agora uma célula para chamar de sua.